Eu conheci você em 2017, um dia apareceu a Chris Franklin falando, e aí de repente apareceu o Érico Rocha. E eu comecei a acompanhar o Érico Rocha e no primeiro momento eu falei isso aqui é bom demais para ser verdade, tem alguma coisa errada. Mas fiquei te acompanhando e desconfiada que sou, acompanhei tudo, comecei a consumir todo o seu conteúdo, fui acompanhar todos os resultados dos seus outros alunos e fui acompanhar como as pessoas também tinham superado as dificuldades delas, que eram os mesmos medos que eu tinha. Medo de não conseguir, medo de não saber o que entregar para os meus alunos no curso, medo de não dar conta, e eu vi como as pessoas foram superando tudo isso. E demorei um tempinho para entrar na fórmula, foi no ano seguinte, foi em 2018, e aí comecei a estudar a fórmula, mas mesmo assim ainda trabalhava bastante no físico, não conseguia... Estudei tudo, comecei a desenhar ali um lançamento de semente, mas eu tive, na verdade, um problema de saúde e eu acabei cancelando o lançamento. Deixei para 2019. Em 2019, eu falei, esse ano eu vou lançar o meu produto, porque realmente eu preciso fazer isso, eu preciso ajudar outros profissionais, eu acho que eu tenho alguma coisa a agregar para eles, e tudo que o Érico está me ensinando aqui, eu já vi que funciona para tantas pessoas, então isso vai funcionar para mim também. E comecei novamente a estudar a fórmula e desenhei todo o lançamento de semente. Até que um dia o Everton me ligou. Eu fazia crossfit na época e ela também, e aí eu comecei... Eu já acreditava no processo, porque eu, como eu já trabalhava com tráfego, eu já sabia que o processo funcionava, eu já não tinha a crença que as pessoas têm que é impossível fazer isso no digital. Eu já sabia que era possível, e aí eu fui procurar pessoas que tinham perfil, e aí liguei para quatro, cinco pessoas e conversei com ela. Eu falei, Tati, eu peguei esse telefone com o Cris, que é um amigo meu, e hoje é meu cunhado, e falei para ele, eu preciso do telefone da Tati, das meninas lá do estúdio de Pilates, porque eu acho que elas têm potencial, eu quero falar de um produto digital e tal. Eu fiz essa abordagem, e quando eu falei com ela, ela estava indo ao médico para fazer essa cirurgia, uma cirurgia que ela ia fazer, e ela era aluna do fórum. Então a conversa ficou muito mais clara, porque eu não tive que quebrar uma objeção de que é possível, porque ela já acreditava. Na verdade, ele falou assim, você já ouviu falar em marketing digital? Eu assim, ai meu Deus, mais um, por que essa pessoa está querendo me falar? Ele já, já ouvi falar em marketing digital. Você conhece o Érico Rocha? Eu sou aluna do Érico Rocha. Jura? Você é aluna do Érico Rocha? Sou. Você já pensou em lançar um produto? Eu falei, então, eu já tenho um semente desenhado, é só dar o start. Ele falou, meu Deus do céu, então a gente precisa fazer isso. E de fato, naquele dia, como eu te falei, eu estava enfrentando um problema de saúde, naquele dia, Érico, eu fui para marcar a minha cirurgia. E eu saí do consultório dizendo assim, olha, a cirurgia é para daqui 50 dias, então a gente vai começar o processo, hoje a gente vai lançar antes da cirurgia. Em 45 dias, a gente fez o nosso semente. O problema, Érico, não era acreditar no processo, acreditar no passo a passo, acreditar na fórmula. Nisso, eu já estava mais do que crente de que daria certo. Mas o negócio, eu acho que era vencer mesmo uma insegurança, talvez, que eu tivesse na minha capacidade. Isso, né? E aí, quando o Everton sugeriu, vamos fazer isso juntos, e a gente colocou uma data. Isso é muito importante, você sempre fala, coloque uma data. E o problema que eu não fazia era colocar a data. Eu não colocava uma data, e por isso, essa data nunca chegava. Então, quando a gente colocou uma data, vamos fazer para daqui 45 dias, a gente foi lá e fez. É, e tem uma coisa, eu tive que colocar uma data, porque eu tinha mudado de área de atuação. Eu tinha migrado totalmente para o digital, e eu tinha 30 reais na conta. E aí, eu não tinha tempo a perder. Então, eu tinha que arrumar, fazer um lançamento logo. E aí, eu coloquei esse prazo por causa disso, porque eu não tinha recurso. Eu tinha que ter uma entrada de caixa, um montinho, um montão rapidamente, porque senão, eu não ia conseguir. Total. E aí, a gente fez esse lançamento, ela tinha que operar, eu tinha que ganhar dinheiro, e aí, a gente fez em 45 dias. Então, foi a água batendo para os dois, e a gente pegou e fez. A gente fez o semente, seguindo passo a passo, a gente agora vai reforçar muito o passo a passo, que é a coisa mais importante que a gente quer passar para as pessoas, é seguir o passo a passo. E aí, a gente fez a primeira venda, acho que foi uma das coisas mais legais. Nossa, Érico, assim, até me emociona de lembrar. Na hora que eu terminei o semente, na hora que eu finalizei, eu fiz a primeira venda. Aquilo, realmente, assim, é uma coisa que eu fico emocionada toda vez que eu toco nesse assunto, porque realmente é a afirmação de que tudo aquilo ali dava muito certo. Aí eu relembrei do momento que eu te conheci até o momento que eu entrei na fórmula e que eu comecei a estudar e todas as dificuldades que eu tive, eu falei, puxa, como valeu a pena? Como valeu a pena? E aí, a gente fez ali a nossa primeira venda. Imediatamente, quando eu disse, olha, as inscrições estão abertas, pum, fez a primeira venda. Foi muito incrível. E a gente fez nesse semente 35 mil reais a venda. Foi o primeiro resultado que a gente teve. Para quem tinha 30 reais na conta, né? Veio a pandemia e aí a gente começou a pensar em alternativas que aí começa o processo de quem faz errado. A gente começa a buscar soluções, alternativas, diferentes do que está no fórmula. E a gente fez alguns lançamentos sem seguir, basicamente, o fórmula nesse período e foi para lançamentos ruins. E aí, no meu mercado, que são profissionais que trabalham com pilates, a gente sofreu bastante porque todos os estúdios de pilates tiveram que fechar. E nem todo mundo conseguiu transformar o trabalho em online. Como é que você vai atender uma pessoa, entende? De fisioterapia, pilates, online é muito complicado. Então, algumas pessoas foram mais rápidas e conseguiram, a maioria não. E aí, nós percebemos assim, nossa, o nosso público agora está completamente sem dinheiro. Se a gente lançar o nosso curso, a gente não vai vender. E a gente contrariou uma coisa que você não se cansa de falar o tempo todo em todos os lugares que é, lance, lance, lance de novo, lance de novo. Não preste atenção só no resultado do lançamento, né? Mas sim, montinho, montão. Lance, lance. E a gente não fez isso. A gente entrevista os alunos hoje e a maioria fala, eu comecei a acompanhar vocês na pandemia e vocês demoraram para comprar. Se a gente tivesse lançado na pandemia, seguindo o passo a passo, a gente teria feito muito, estaria com muito mais alunos do que hoje. E foi aí que a gente decidiu voltar a estudar o Fórmula e a gente fez o segundo semente em setembro de 2020 e aí a gente fez seis em três. Foi um grande aprendizado. O aprendizado de que a gente deveria ter seguido passo a passo, o aprendizado de que o Érico está aí no mercado há um tempão e já aprendeu e está aqui para mostrar para a gente qual é o caminho das pedras. Então lance, lance. Por mais que você pense que as pessoas não estão interessadas naquele momento, que elas não têm dinheiro, sim, elas estão sedentas por alguém que traga uma solução. E a gente fez acho que 104 mil, 103 mil. E esse ano, agora, no começo do ano, a gente fez outros seis em sete no começo do ano.